Olá pessoal, sou Gilvan do canal Abelhas Bioma Caatinga, sou aluno de Petrolina, Bacia do São Francisco Submédio, Sertão Pernambucano, faço a inscrição para fortalecer o canal, obrigado a todos os inscritos. Hoje a gente vai falar, seguindo a estudiosa das abelhas, professor doutor Paulo Nogueira Neto, nasceu em São Paulo, 18, 4.922, ele tem um livro que talvez seja uma das grandes obras para quem quer criar abelhas nativas do Brasil, vida e criação de abelhas indígenas em ferrão, é uma publicação que é disponível na internet, PDF, de 1997. Eu queria também que vocês se dessem uma olhada no canal, é seu Herb, é um senhor da Bahia, ele é muito gente fina e ele fala pessoalmente para quem está iniciando a apicultura, mas ele também já era meliconecultor. Pessoal, vamos falar do Paulo Nogueira Neto, eu vou falar sobre a formação dele. Em 1940, ele se tornou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em 1959, ou seja, passado um bom tempo, ele se torna bacharel em História Natural pela Universidade de São Paulo, USP. Em 1963, ele definiu a tese de doutorado e a tese de livre docência em 1980. Em 1980, ele estudou Pombos e Citàcios Silvestre. Professor titular de Ecologia da USP, 1988 se torna. Mas o Paulo Nogueira Neto, ele tem toda uma história. Primeiro, ele começa, ele tem isso em reportagem, falando que em 1944, ele recebeu uma abelha do sogro dele. Ele ficava olhando o tempo todo para essa abelha, essa colônia, e o sogro dele resolveu fazer essa doação. nessa colônia, a partir daí, ele passou a ter interesse pelas abelhas. Ele lava a caixa de abelhas e o sogro resolveu dar essa colônia para ele. Ele começou a estudar, estudou o tarde que ele é bacharel, inicialmente bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, e daí ele começa a estudar as abelhas, se torna professor da USP, etc. Bom, mas vamos entender. Ele fez trabalhos belíssimos, trabalhou com o Paulo Nogueira Neto, o Paulo Nogueira Neto trabalhou com o Dr. Kerr, trabalhou com o Padre Humberto Bruno, trabalhou com o Padre Moro, entre outros, pesquisador, com a Vera Lúcia, Imperatriz Fonseca. Então, ele trabalhou com uma gama de pessoas extremamente importantes. Bom, entendeu o Paulo Nogueira Neto? Ele é considerado, pelo que ele trabalha, uma das pessoas que idealiza uma das caixas, uma caixa que é chamada PNN, idealiza essas caixas para diferentes espécies, e aí é onde você tem que ler, deve ler esse livro do Paulo Nogueira Neto, que está aí já citado. Ele fala das várias espécies. Você quer que a abelha, ele diz o seguinte, você tem que entender a biologia da espécie. Você tem que entender, procurar entender qual o tamanho da, qual a arquitetura que ela faz, de ninho. Tudo isso tem que saber. E o Paulo Nogueira Neto, por conta de todos os estudos, todo o trabalho dele, ele é considerado o pai da arquitetura no Brasil. No entanto, ele, muita gente criticou o Paulo Nogueira Neto, e aqui a gente não pode deixar, porque rapidamente falar o trabalho dele, ele se tornou ministro do meio ambiente, de 1973 a 1985, que pega dois governos militares, ou seja, a plena ditadura militar, o governo de Ernesto Geiser, que provavelmente foi o governo dentro da ditadura militar mais rígido. Quem viveu um pouco disso aí, sabe. E depois o último governo militar, que foi do outro general, João Batista Figueiredo. Então, ele foi ministro do meio ambiente, mas ele nunca foi envolvido muito com essa questão de militarismo. Então, ele desenvolve essa caixa, a caixa do Paulo Nogueira Neto, é interessante entender, ela é uma caixa complexa. Não estou aqui dizendo, não vou fazer avaliação positiva nem negativa, ela é complexa, ela tem duas gavetas, uma gaveta superior e uma gaveta inferior, onde uma gaveta é para os potes de alimento, a outra para a abelha fazer o ninho. É uma caixa mais ou menos quadrada, claro que tem modelos para diferentes tipos de abelhas, mas é uma caixa complexa, tem uma área lixeira, então é uma caixa bem difícil de ser construída. Para uma pessoa que está, vamos pensar, no meio rural e tudo, construir aquela caixa, e é uma caixa que requer muito cuidado. Qualquer, vamos pensar assim, erro no tamanho, vai comprometer a caixa. Logo, ela tem que ser muito cuidadosa, mas ele é um marco, em termos de falar, da meliponicultura. Agora, ele também idealizou situações para questões térmicas, ou seja, fazer uma caixa que ele chamou de caixote maior, colocar a serragem, colocar essa caixa que ele fez dentro dessa outra caixa. Ele idealizou também colocar, que ele chama, elástica de madeira dentro dessa caixa maior, para colocar a abelha. Se você quiser visitar o meliponário dele, no caso, na internet, você vai ver muitas adaptações, muitas coisas que ele trabalhou. Então, ele é famosíssimo, ele foi reconhecido mundialmente em várias situações, participou de entidade ligada à ONU, só para a gente ter uma ideia, viajou o mundo inteiro, e, como ele é muito amigo do Dr. Kerr, tem umas coisas bem interessantes dele. Alguns dizem que, então, não acredito nessa possibilidade que ele tenha pergunto na dele, cooperou e também o Dr. Kerr, o Dr. Kerr, bem como o Dr. Kerr, cooperou com ele. Esse foi muito amigo. Tem até um caso engraçado, que isso contarei em outro momento, mas o Dr. Kerr, quando ele fez a hibridização das abelhas, do gênero ápice, as espécies, ele se sentiu culpado. E, segundo, tem na entrevista do Paulo Nogueira Neto, segundo ele, o Dr. Kerr tinha se preparado, disse que tinha se preparado para cometer o suicídio. E aí, a mãe dele faleceu. Quando faleceu, aí, ele desisteu, porque teve que cuidar no velório, aquela coisa toda. O Dr. Kerr é muito religioso, muito cristão. E o Paulo Nogueira Neto disse que, disse, ainda bem que sua mãe morreu. Você não se matou. Aí, ele disse, já disse, agora não tem mais jeito. Mas, foi isso. Então, quer dizer, não é que ele tivesse desejado a morte da mãe do Dr. Kerr, mas, aconteceu isso. E o Paulo Nogueira Neto, ele viajou o Brasil todo também, assim como outros pesquisadores, como foi o Padre Moro, bem como o Padre Bruni e o Dr. Kerr. Então, ele conheceu o Brasil. Ele conheceu, vamos pensar, a natureza, a biologia das espécies de abelha. Não diria toda, porque são muitas. Mas, ele conheceu muito, ele estudou muito. Então, é algo que é importante a gente salientar. ele foi professor de ecologia, então, sabe muito de ecologia. Ele está um senhor bem idoso, por exemplo, 96 anos. Então, quer dizer, eu não sei se ele faz mais trabalho, mas tem muitas referências. Não é por acaso, por exemplo, em alguns trabalhos, em alguns eventos, alguns resumos expandidos, resumos simples que eu fiz, eu cito o Paulo Nogueira Neto. Ele foi um professor formidável, só para ter uma ideia, foi livre docente da USP, Universidade de São Paulo. Então, é isso, gente. Você que está iniciando a meliponicultura, tem outros livros, tem o livro do Davi, que foi orientando o doutor Quer, tem o doutor Quer, tem não só um, tem o doutor quer, tem o Paulo Nogueira Neto. Então, esses materiais, tem o do padre Humberto Bruno, tem outro livro, que é a Jandaíra, no passado, no presente, no futuro, com vários colaboradores, vários escritores, que faz o momento pessoal da Universidade Federal Rural, do SEMIARGO. Vocês têm que se apropriar desses conhecimentos, e claro que um livro, um autor e um pesquisador, ele não vai dizer tudo. E tem algo que, assim, a ciência é muito complexa, é muito dinâmica, cada dia ela muda. Mas é importante, porque eu estou dizendo isso, claro, tem muita coisa técnica, talvez você não entenda do Paulo Nogueira Neto ao ler, esse ler vida, e criação de abelhas indígenas, sem ferrão. Mas tem muita coisa que vai te facilitar demais, a linguagem, sim, não é tão complexa. Nesse livro, esse livro é só para fechar esse vídeo, falando sobre o professor Dr. Paulo Nogueira Neto, considerado o pai da amelicultura, ele tem um trabalho interessante, que ele fez um trabalho só calórico. E ele disse que não tinha como quantificar sais minerais, vitaminas e outros, vamos pensar, componentes nutricionais. Então, ele fez só calórios, 78 dias com abelhas, e as abelhas se mantiveram só com alimentação calórica. Então, ele também fez estudo sobre área, vamos dizer, distâncias de voo das abelhas para buscar alimento. Então, esse livro tem coisas interessantes, quem quer se aprimorar mais na criação de abelhas nativas no Brasil, abelhas chamadas indígenas, leia esse livro, é a recomendação, ok? Então, até o próximo vídeo.